Então vem então, então vem então, então vem, vem então então, então vem, ai meu Deus Aaaaaah, não acredito velho, maldito Deixa seu like se você gosta de vídeo grande, sério, deixa seu like se você gosta de vídeo grande Que esse vídeo aqui já tá um absurdo Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de more creators aqui no canal galera Galera, antes de mais eu queria agradecer a todos vocês o apoio que estão me dando nessas séries que tá saindo aqui no canal Estamos andando com três séries, todos os dias tá tendo vídeo aqui no canal Às 10 horas da manhã galera, sai o vídeo sem falta, então não espera o YouTube te notificar tá Pode vir às 10 horas aqui no canal mano, que vai ter vídeo novo aqui com certeza E mano, olha lá uma girafa, cadê, eu quero mostrar a girafa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o girafão Caraca, a gente, com a ajuda do Huffles, aquela raposa maldita galera, do nosso Sky Extreme, tá ligado, Sky Block Nos ajudou a gente, tá lá mais um mod aqui, que é o Zawa mano, que ele adiciona 50 novos mobs aqui na nossa série Então a gente tá usando o more creators, more creators, beleza, e o Zawa Cara, é só vocês pesquisarem que vai aparecer aí Seguinte galera, no primeiro vídeo de more creators, passem lá que vai ter o link pros dois mods pra vocês poderem baixar, beleza Então galera, deixa o like mano, que é sempre muito bom a gente ver que tá fazendo um conteúdo E que a galera tá gostando e tá apoiando, tá ligado Se puder, deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante, eu agradeço pra caramba Galerinha, a gente fez aqui nossa humilde residência Cara, tem um búfalo, eu não tinha reparado no búfalo, olha lá o búfalo Uh! Ih! 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 Ferrou! Aquilo ali é um leão galera, do Zawa, vai matar a girafa É a lei da selva galera, não vamos interferir nessa aqui não Mas se ele for matar o búfalo, o búfalo dá... Ah é burro, o leão é gilmente demais Ficou preso na água Ih caraca, briga de... Briga de leão e girafa, mano Ó! Ih, a girafa tem vida infinita, mano A girafa tem vida infinita Beleza galera, eu coloquei aqui algumas coisas pra derreter Pra gente poder começar a melhorar Aqui ó, beleza, o ferro acabou de derreter mesmo agora O ouro também Vamos fazer aqui algumas coisas, mano Já vou trocar minhas ferramentas todas, velho Sério, vamos fazer aqui ó Picareta Beleza Pazinha aqui ó Nice Machado Boa Venom Nice E espada galera Espada é muito importante porque né Como vocês sabem vai ter mais bichos aqui, mano Vou fazer uma bota Não, vou fazer uma bota não Vou fazer uma bota não Vou fazer uma tesoura Que a gente vai pegar ovelha, mano Temos que fazer uma cama pra gente Vou botar aqui o resto dos itens, velho Beleza, que a gente não vai usar por agora A gente deixa aqui... Opa, o couro O couro da vaca a gente vai usar agora, mano Vamos usar aqui agora o couro da vaca Pra fazer o medalhão Será que a gente encontra algum bicho por aí perdido, tá ligado? Um filhotinho de leão Eu vou até deixar isso aqui na nossa mão, mano Vamos dar um rolê por aqui Pra gente ver o que a gente acha de novo Aqui no nosso mundo, galera Isso, mano, come carne crua Come carne crua Depois da gente ter aqui, ó Bifinho de porco cozido Vou comer carne crua Caraca O leão não mata o búfalo, galera Beleza O leão não mata o búfalo Mas mata... Sumiu até, mano As girafas Eu vi que tinha umas três girafas por aqui, mano Vamos dar um rolê Por aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Até pra gente... Eu quero ver, mano Ó, topeira Galinhas Uma trend Mano, saudade de trend Aquele leão ali é do Mocreators, galera Ih, caraca Tem uma família de leão aqui Ih, caraca Pera aí, galera Tem uma família de leão aqui Ó, ovelha Nice Pegar mais lãzinha, galera A gente tem que fazer a nossa... A nossa humilde cama Ih, caraca Aqui tá cheio das ovelhas Cheio dos... Olha que mapa lindo, galera Olha que mapa maravilhoso Muito bonito Ó, vamos fazer uma cama cinza, galera Vamos fazer... Pena que a gente só dropa duas lãs, né Deixa eu ver Essa só dropa duas lãs, mano Tem mais algum ovelha esses aqui? Não tem muito porquinho gordinho Ovelha marrom Veio três Veio três Beleza Nossa cama vai ser marrom Vamos dar uma olhada ali Naquela... Cara A gente tinha dois leões ali pelo menos Vamos matar Que a gente já pega a presa dele Que é a presa de leão também Dá pra gente construir Fazer... Rece... Ih, caraca Tem mais de três leões, mano Aqui tá... Uh, um leão branco Um leão branco Um leão branco Caraca, tem um leão... Mano, isso aqui é... Vou passar longe dele, velho Tem muito leão Se eu bater nenhum leão Eles vão todos me atacar, velho Melhor eu começar a matar porco Ih, caraca Tem leão aqui pra... Olha, galera O tigre branco Ih, caraca Ih, galera O tigre branco Ele é muito raro O tigre branco e o leão branco A gente tem dois aqui Vocês viram? Vamos passar por longe, galera Vamos passar por longe Porque a gente não quer que nada de mal Nos aconteça, velho Caraca, é só leão por aqui, velho Aqui um leão também Não Caraca, eu não acredito que tem tanto leão E não tem um leãozinho Não tem um leãozinho pra gente pegar Tem que ter um leão Tem que ter um leão Mano, aqui É o lugar dos leões Olha o leãozinho ali Um leãozinho ali, galera Um leãozinho aqui, ó Vamos jogar carne pra ele Longe do pai dele Esse leão grande vai querer nos atacar, galera É um leãozinho, né? Beleza Beleza Ah, é fêmea, galera Ah Escolha aí o nome Eu vou colocar Como é que pode ser? Felina, mano Felina Beleza Felina Nós não temos como trazer ela ainda Porque não dá pra puxar com a corda E nós nem temos corda ainda Beleza Mas já temos uma leoa Olha ali, galera Ela tá usando o medalhão Ai, será que eu acho que não Não ataca, né? Mesmo ele sendo meu Cara, eu vou matar tua mãe Que eu preciso de dente de leão Olha, ela tá com um cordãozinho ali, mano Tá crescendo Olha como é que o bicho tá crescendo rápido Cara Eu vou ali do outro lado Vai que naquele leão, ele branco Naquele tigre branco Tem algum filhotinho branco Ó, esse tigre branco aqui Ele é do Mocreators? É, ele é do Mocreators Porque agora Esse outro mod, galera Adicionou 50 novos animais E, cara É facilmente É muito fácil A gente confundir Um bicho com o outro O nosso leão Agora a gente pegou Tá ali, ó Felina Ela não vai despaunar Porque já é nossa Ali, ó Lá é um leão branco Olha o peixinho Matei mesmo Matei mesmo Pra ficar esperto O que que é isso aqui? Porquinho gordinho, galera A gente vai precisar de muita comida E muita carne cru Pra gente poder domesticar Os animais que tem por aqui também Mano, temos um leão Temos um leão Ai, meu Deus, velho Vamos dar Cara Esse mapa aqui tá muito maneiro Tá muito bonito Vocês querem que eu coloque o shader, galera? Diga aí nos comentários Se querem que eu coloque o shader Ó, galera Precisamos pegar nosso coelhinho Porque nós perdemos outro coelhinho, né? Beleza Porque a gente teve que adicionar Esse mapa aqui Esse aqui vai Vem cá, vem cá Vem cá Esse aqui vai ser o Bolinhas Bolinhas Beleza Bolinhas tá na nossa cabeça? Sério, galera O Bolinhas tá muito bonitinho Fica aí Ele mexe a pata, velho Cara É um leãozinho? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Uuuu Galera, galera, galera É... É grande Não, é grande, galera Eu pensava que dá pra domesticar Sério Ih, careca, ferrou Ferrou, galera Ferrou, ferrou, ferrou Beleza Ficou pra trás, velho Maldito O leão branco, galera Ele é o... O dos felinos Ele é o que tem mais vida Se liga aqui Ih, caraca Já matou de longe Eu não vou me aproximar muito, não, galera Eu não vou me aproximar muito, não Sério Eu vou dar uma volta por aqui Vai que a gente encontra mais algum felino Peraí, galera Peraí Isso aqui é o branquinhos Branquinhos A gente vai ter que fazer uma casa pros coelhos Bolinhos Eu já venho aqui te buscar Fica aí, beleza? Não desaparece Mano Vamos fazer O complicado de a gente ter coelhos, galera É que eles procriam muito rápido Ó, tem um cavalo aqui Mas esse cavalo ali não é o primeiro É o primeiro que a gente precisa fazer Porque a gente tem que seguir uma cronologia, galera De cavalos pra gente poder Procriar Esse aqui A gente não vai usar esse cavalo Até porque eu acho que esse cavalo aqui É o cavalo do Minecraft, velho Vai vendo Isso Continua se afastando Que é pra tu se perder Eu não vou me perder, velho Eu não vou me perder Mocreators é lindo E eu quero explorar Na realidade Essa é... Ih, galera A gente tem que voltar pra casa Tem que voltar pra casa Ó A comida que a gente tem Ela só enche um A gente tem que plantar, galera Vamos ter que plantar Trigo pra fazer Pão, 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 pão Com manteiga é tão bom Pão, 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 pão Pão Com fiando em dar a melhor Beleza, beleza Só os raiz, mano Vai lembrar disso aqui Eu tô muito feliz, galera De fazer Tá voltando com o Minecraft De fazer um conteúdo, mano Que a gente tá fazendo um conteúdo Sincero, divertido Onde eu tô me divertindo muito E eu espero que eu esteja divertindo vocês também, galera Esse é o nosso intuito, tá ligado Sem uma... Cara O Minecraft sem apelação Conteúdos Sem... Sem clickbaits, mano Cara, e eu tô perdido E eu tô perdido, galera Vai começar a ficar de noite E de noite aparecem aqueles monstros malditos, velho Peraí De noite é bom que... Beleza Ali tem a lava A gente veio daqui Nós viemos daqui Mano, eu sou uma bússola humana Eu nunca me perco Acreditem nisso, olha lá Sabia Sabia que a nossa casa era pra ali Beleza A estopeira aí Ó Ó Ó Então vem então Então vem então Então vem então Então vem Vem então, então Maldito XP XP é sempre bom Ui Beleza Eu espero que ele passe aqui, galera E não morra Passou Boa, bolinhas Branquinhas Eu vou buscar o bolinhas Branquinhas Eu vou buscar o bolinhas Eu preciso fazer aqui uma cama, galera Vamos fazer uma cama rapidamente rápido Beleza Nice Vamos colocar a cama onde? Vamos colocar a cama aqui, galera Caminha aqui, ó Já abrimos pra cima Vamos dormir Progresso Realizado Bons sonhos Pela primeira vez na vida Estamos dormindo, galera Vamos cozinhar aqui Deixa eu ver o que tem pra cozinhar Carne de... Exatamente E aqui embaixo Pegar o restinho do ouro Temos que matar mais vacas, galera Pra gente poder fazer mais medalhão Fazer mais medalhãozinho Isso aqui vai ser nosso baú de sujeira, velho Temos aqui... Mano Olha quantas páginas adicionou aqui A gente precisa de um livro Tá ligado? Esse livro aqui A gente precisa desse livro aqui Como que a gente faz? É com livro normal e com kibble Como que a gente faz o kibble? Ó Uma maçã, um trigo, um pão Uma cenoura e um trigo Um trigo não, uma semente Que a gente faz um kibble Beleza É tipo arc, tá ligado, galera? É tipo arc A gente faz o kibble E a gente pega aquele livro Que vocês viram ali agora E colocamos É pra cá Vem pra cá, maldita E clicamos com o livro Em cima de um... De um bicho Desse novo mod Zaula Zaula Eu penso que seja assim Que ele se chama E ele vai dizer Como que aquele bicho É domesticado Precisamos de uma maçã, galera Como é que a gente dá sorte Que caia alguma maçã por aí, né? Se bem que a gente tem Aquele mod Que dá maçã Nas árvores Precisamos só encontrar A árvore certa Então vamos cortar aqui Um pouquinho de árvore Pão também A gente precisa de pão, velho Temos que fazer trigo É, galera A gente precisa de pão e cenoura Cenoura também Precisamos de cenoura Deixa eu buscar aqui o bolinhas, galera Que eu não vou deixar o bolinhas pra trás Nunca na minha vida Ah, precisamos de corda, galera Precisamos de corda Deixa eu ver como é que faz corda Eu tenho que encontrar o mod do Mock Rators aqui Pra ver como é que faz a corda, velho Nossa, tem muito mod, galera Tem muito mod Eu vi aqui uma Olha isso, galera É bom que a gente vai ver junto Mano do céu Mano do céu Olha quantas poções Eu não sei como é que chama Aqui, é por aqui É por aqui Isso aqui já é do Mock Rators, galera Dá pra gente fazer a redinha de pesca Precisamos de De dente de 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 trubarão Beleza? Isso aqui Aqui, ó A gente precisa disso aqui, galera É o chicote Pra mandar os bichos sentarem Tá ligado? Bom Cadê, cadê? A corda não tá por aqui, mano Só porque eu preciso da corda Ela não vai aparecer Ou eu não tô vendo Eu sou meio cego, galera Não Eu sou meio cego, velho Eu sou meio cego E com certeza eu não vou ver a corda Vocês com certeza já viram ali Aqui a corda Beleza Ih Ah Pera aí Linha e uma slime boba aqui no meio Tranquilo Tranquilo Olha ali Slime ball Porque o único jeito da gente trazer O nosso leão que nós pegamos aqui, galera É com a corda Ou então Esperar ele ficar adulto E pegar uma cela pra colocar nele Tá ligado? Também funciona assim, velho A gente também consegue pegar ele com a cela Mano, vamos ter que matar um leão Pra pegar o dente do leão Pra gente fazer o chicote, velho Infelizmente, vou ter que matar um leão Ali Eu espero não matar perto do nosso Do nosso leão Da nossa leão Pra ela não ficar Traumalizada, velho Vai ter Né Mano, isso aqui Esse mod aqui de comida é muito ruim, velho Eu tenho que aprender a fazer as melhores comidas, mano Cadê meu Pera aí Pera aí, pera aí, galera Vamos matar o rei leão A gente vai ter que matar, mano A gente precisa de dente E os leões que drogam dente Caraca Machucou, hein Me machucou, hein Ih, galera Ih, galera Ih, galera Ih, galera É Perdi os itens de tudo Perdi tudo Branquinho Fica aí Vou ter que voltar lá Vou ter que voltar lá Ainda bem que nosso Journey map Já marca Onde é que fica a marcação, né, galera Mano do céu, velho Já cheguei levando burduada Bom Morri por um leão Mas, tipo Beleza, eu entendo Porque a gente também capturou um leão Essa é a grande verdade Capturou nada, te vendo Tá aí solto no mapa Tá solto no mapa Mas é nosso É a Felina Beleza Eu não sei o nome do Simba Galera O nome do Simba não O nome da mãe do Simba Olha só Uma coisa que eu falei com o Duda A gente, todo mundo sabe quem é o Simba, beleza Sabemos quem é o pai do Simba O Mufasa Sabemos quem é o tio do Simba O Scar Ui Beleza, fica aí Fica aí Fica tranquilo Fica tranquilo Mas, me digam Quem é a mãe do Simba? Como que é o nome da namorada do Simba? Tá ligado? A galera sabe isso tudo, mano Mas não sabe Eu aposto que você Se souber É uma minoria, velho A mãe do Simba E a namorada do Simba A gente sempre sabe O pai O tio O Simba Eu vou trazer ele pra cá Que ele vai ficar mais perto Caso a gente morra Cadê? Desistiu? Desistiu? Desiste não, pade Desiste não Vem cá, ó Ui Ui Tá vindo? Ui, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo Deixa o bicho vir, galera Deixa o bicho vir Deixa os garotos brincar Beleza? Vamos lá Agora é a nossa hora Minha vingança será maligna Vem, Scar Vem aqui, então Então vem Vem, então Maldito, velho Maldito, mano Ainda bem que ele tá cada vez mais Mano, eu não vou desistir Eu vou ter que matar Ele saiu pela porta errada Eu vou ter que matar Aquele maldito, mano Vou passar ele a espadada Na cabeça Pra ele ficar esperto Cara, eu tô querendo Ativar, galera O Game Hull O que vocês acham? Sério Se não toda hora Eu vou ficar perdendo meus itens O Game Hull Keep Inventory True Assim a gente não perde os itens, mano Porque se a gente cair na lava Vai ser muito ruim Se a gente estiver pegando diamantinho Cair na lava E perder todos os itens, velho Caraca Mano, tá cheio dos coelhos aqui Os coelhos estão procriando Cadê? Tá aqui, ó Tá aqui Temos que apagar isso aqui Qual é a letra que eu aperto no minimap? Tem muito tempo que eu não Pera aí, velho Pera aí Vamos focar na nossa Espada, galera Já tá aqui com a gente Beleza? Vamos pegar pelas costas Nós vamos ser covarde agora, ó Vai! Morre, Scar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Já morri oito vezes pra ele Sai fora Minha vingança será maligna Vem cá, Scar Deixa eu ver Não, não vai ainda Tô brincando Calma, calma Calma Ui, ui, ui Eu tenho que pegar a distância, galera Eu tenho que pegar ele Bater pelo rabo, mano Bater nele pelo rabo Fica aí Deixa eu botar aqui Não dá pra gente pegar ele Com amuleto, galera Scar A tua hora chegou Olhe nos meus olhos, mano E reze Mas não vai adiantar tu rezar, mano Porque o seu fim chegou Maldito Vai me matar de novo Ui, galera Se eu conseguir fugir Eu consigo matar ele Pera aí Se eu conseguir fugir Cara Me deixa Me deixa Que hoje eu tô de bobeira Ó, o peixe enche o hongo Vamos matar o porquinho Que assim a gente já come Depois de tantas mortes que você me fez Chegou a hora da vingança Se prepare para perder essa juba, mano Chega aí, Scar Chega aí, chega aí Chega aí, ó Ui Não, mano Não, não acredito Eu não acredito Sério, eu me recuso A acreditar É bom que eu já vou pegar meus itens aqui, ó Ele já saiu do lugar Beleza? A gente já come Já ficamos full Se bem que eu já peguei os itens todos, né Já peguei? Cadê então a minha carne? Peguei nada Tô sem carne nenhuma Tô sem carne nenhuma, mano Morre Sua galinha maldita Beleza, galera Boa, Venoninho Não, galera Só vou morrer duas vezes pra ele A galinha, galera A carne de frango Vocês viram ali? Ela nem deu Nem matou a fome Não deu nem um tracinho Olha ali É slime ball, galera Slime ball ali, ó Já vamos conseguir pegar Não vamos conseguir pegar nada Porque nós não temos A... Peia de aranha Caraca, mas tem duas slime ball ali Agora a gente precisa Sério Scar, tu vai morrer Porque eu preciso dessa slime ball Que tá aí Pra pegar o nosso leão Não abra a boca não, cumpade Não abra a boca não Que agora é o seu fim Vem cá, porquinho Pera aí Vou matar o porquinho primeiro Mano Vamos comer Pra nossa vida subir Beleza, beleza Eu tenho que matar, mano Não é possível Eu tenho que fazer essa armadura urgente Scar, olha nos meus olhos Tá protegendo essa slime ball aí, mano Mas não adianta não Chegou seu fim Se prepara pra morrer, rapaz Não abra a boca não Aí Ai meu Deus Ai meu Deus Então vem então Então vem então Vem então, então Então vem Ai meu Deus Não acredito, velho Maldito Última tenta Mano Morri três vezes Sério Esse episódio não vai ser Não vai ser só morrendo pro leão, não, mano Não vai ser, não pode Não pode ser O episódio inteiro morrendo, velho Olha quantas mortes Três mortes, velho Pro mesmo leão A gente Galera Antes de a gente fazer alguma coisa A gente Sério Temos que minerar Eu quero saber se vocês querem ver eu minerando, beleza Nas cavernas Ou Cara Se eu minero offline E faço só as aventuras aqui Pegando os Pegando os bichos Essa é a grande realidade Porque a nossa intenção Nossa intenção, galera É fazer um safari Beleza Criar Ah, mano Agora Agora Eu não vou recuar De Maldito Peguei, caraca Quem é o Quem é o maior Quem é o matador, rapá Quem é aqui que corta Jubas Com a mão Eu sou o cara Eu sou o cara, rapá Eu sou o cara Aqui o nosso slime ball Bem Beleza A gente precisa de três T's de aranha, galera Três T's de aranha A gente consegue Pegar De volta A nossa Felina Que tá aqui Que eu não sei o nome Da mãe do Simba, velho Ou pode ser a namorada do Simba também, né Vai ser a namorada Porque a gente vai pegar essa aqui E depois vamos pegar o Simba, tá ligado O leão tem muita vida A leão tem menos, galera Se liga Deixa eu ver se ela vai aparecer O A vida que ela tem Ó Ih, caraca Tem muito também Dentro da água Será que é mais fácil matar? Deixa eu ver Ah, bobo Ah, bobo Então vem, então Então vem, então Vem Vem aqui, então Vem Pode vir Vem cá, então Então vem 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 cá Aí, galera Aprenda como é que mata Sem morrer, cupade Aí Tá vendo? Já peguei o macete, meu irmão Já peguei o macete Felina Fica aí Fica aí Que nós já temos Nosso leão aqui Nossa leoa Beleza? Já temos o nosso primeiro felino Que a gente vai poder colocar uma cela em cima dele E sair por aí matando os bichos tudo Tá ligado? Ó o zumbi Ó o zumbi Caraca, mano Não podia ser uma aranha Mas a aranha não tem esse rei Esse rei Galera Sério Esse vídeo aqui Ele tá Ficando gigante Gigante Segundo episódio De Mock Rators Gigante Galera Deixa seu like Se você gosta de vídeo grande Sério Deixa seu like Se você gosta de vídeo grande Que esse vídeo aqui Já tá um absurdo Beleza? Nós vamos ficar por aqui Galera Muito obrigado Pela companhia de todos vocês Muito obrigado por assistirem Um grande abraço Fiquem Bem Ha 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 ha